Como melhorar a estética do físico? Bom dia! Vini, primeiro você tem que aprender a olhar o teu físico, né? Estética do físico? Vossa Excelência começa sempre pela silhueta. Tá com o tronco legal? Tá com a cintura marcada? Tá com o quadril maior que a cintura? Quando você olha um físico masculino e um físico feminino, né? Então, existe uma questão, que é a obrigatoriedade da silhueta no físico feminino. Mas não existe essa obrigatoriedade de silhueta no físico masculino. Por quê? Porque você identifica a feminilidade de um físico a partir de um trabalho de silhueta. Tronco estreito, cintura fina e quadril pronunciado. Agora, quando você olha um físico masculino, a silhueta é um bônus. Então, quando você constrói uma silhueta, o que você tem é um resultado visual muito interessante. Recomendo você fazer uma avaliação da sua silhueta e ver o que tá faltando. Como tu é homem, normalmente o que falta? Falta um quadril mais desenvolvido, um posterior de coxa proporcional ao quadríceps. Falta a panturrilha. Falta você ter um dorsal que ele seja espesso no centro, né? Então, isso são coisas que você tem que pensar aí. Falta você ter um dorsal que ele seja espesso no centro, né?